Música Meu nome é Regina, eu sou engenheira agrônoma, já fui produtora rural, trabalhei numa associação, foi um trabalho muito interessante, sou muito agradecida. E aí eu aprendi sobre controle de praga, onde a gente consegue diminuir bastante o número de aplicações e obter zero de praga. Isso virou uma chave e eu quis trabalhar com tecnologia de aplicação e criação de estratégias para esse tipo de solução. A Nahata é uma startup e ela já trabalhou com prestação de serviço de drones, isso aumentou muito o portfólio de várias culturas e várias pragas, herbicidas e fungicidas. E a gente desmistificou várias coisas, foi um aprendizado bem interessante e hoje ela está focada em treinamento. Então quem quiser aprofundar no que é essa tecnologia de baixo volume, que é possível hoje com drones, é possível com avião, é possível com costais, a gente está à disposição. E também estamos criando umas outras soluções sobre pragas, para identificação de pragas, que mais para frente a gente deve divulgar. Essa tecnologia de aplicação é muito mais assertiva, então se você acertar o timing da praga ou da doença, ou mesmo quando você consegue um controle melhor da herbicida, você pode diminuir as reentradas. Então no total da safra você usa bem menos produtos defensivos, né? São produtos que a gente consegue fazer uma gota mais concentrada, os parâmetros mudam bastante, ele acaba sendo uma aplicação mais cirúrgica e isso faz com que a cada aplicação pontual, o resultado é melhor. Aqui eu quero falar também sobre a gratidão que eu tenho ao meu mestre, né? Que foi o Marcos Villela e também depois o Alan McCracken, eles me ensinaram sobre a qualidade de neblina. E existe um paradigma, há muitos paradigmas na tecnologia de aplicação, mas um deles é como assim que aplicar um litro, cinco litros por hectare funciona? Como assim essa neblina que eu não estou vendo sendo aplicada, ela produz o melhor resultado, né? São essas gotas que não necessariamente a gente vê a olho nu. E é isso que a gente faz nos treinamentos, né? Além de explicar a parte teórica, faz uma dinâmica com drone, a gente também mostra essa qualidade de neblina e comprova para que isso possa ser treinado, né? O que a gente escuta a gente esquece, mas o que a gente vê a gente lembra. Então por isso que esse treinamento tem também essa parte prática, para comprovar tudo aquilo que a gente fala na parte teórica e também comprovar na prática o que ele precisa procurar num drone, o que ele precisa procurar que o prestador de serviço dele faça. Meu nome é Bruno, sou sócio-proprietário da Vogue Drones Agrícolas. Hoje a gente está aqui na cidade de Córrego do Bom Jesus, fazendo uma demonstração dos drones Chag, junto com a professora Regina, falando sobre tecnologia de aplicação com baixo volume oleoso. A gente trabalhando com baixo volume oleoso, eu venho percebido dentro das aplicações que tenho feito e também dentro da minha propriedade, que a gente trabalhando com a concentração de produto maior, a gente está tendo um aumento de eficiência nas aplicações e conseguindo ter um controle de pragas maior dentro das culturas que a gente vem trabalhando. Eu conheci a doutora Regina por meio de uma demonstração de drone em Santo Antônio de Amparo, Minas Gerais. Foi o meu primeiro contato com ela. Ali, depois disso, a gente organizou outras demonstrações junto, onde eu levava o drone para apresentar a minha tecnologia e ela levava o conhecimento, dando um treinamento como o que a gente fez aqui hoje. Depois do que eu fiz o trabalho com a doutora Regina, eu comecei a ter mais confiança para diminuir o volume de cauda. Entendeu? Então eu comecei a baixar volume, trabalhando com gotas mais finas, gotas direcionadas ao alvo, e isso garantiu essa eficiência que eu falei no controle do pulgão. Olá, meu nome é Rony Hernaves, sou médico otorrino, laringologista em Varginha e olivocultor aqui na Mantiqueira. No momento nós temos aproximadamente duas mil plantas com três variedades, coroneique, abequina e abosana. Estamos aproximadamente no quinto para o sexto ano de cultivo e na segunda colheita, a última em maio agora. Hoje eu sou diretor operacional da Solive, que é a Associação dos Olivocultores Contrafortes da Mantiqueira, e a minha função é essa, é trazer essas tecnologias, trazer o que há de novo e novidades aí para o nosso cultivo. O grande problema aqui da Mantiqueira, como vocês perceberam, é o declive, né? Então, assim, é muito difícil você usar máquina, trator aqui. E então a pulverização manual nos consome muito tempo, por exemplo, seis hectares e eu consumo três semanas para cada pulverização. Isso no ano são seis pulverizações, são 18 semanas, aproximadamente cinco meses. Sendo que o drone propaga uma possibilidade de pulverização em torno de duas horas para seis hectares, né? Além da eficiência, com esse baixo volume, com as microgotas, né? Então, é nisso que a gente acredita, né? É encurtar tempo, ter os ativos nas plantas mais rápido, contra fungos, contra insetos e para a nutrição da planta, e ocupar a sua mão de obra com outras tarefas que são imensas, né? Roda, transporte, roçada e assim por diante. Olá, eu sou o Marcos Belli e eu sou o Head dos Olhos Especiais da Empasa. E estou aqui hoje para acompanhar, para apoiar, prestigiar e aprender muito com as aplicações feitas por drone, num cultivo um pouco diferente daquele que eu estou acostumado, estamos falando de oliveiras aqui, num terreno com uma topografia bastante difícil e onde o drone se aplica bastante bem, e o nosso produto para essa aplicação foi muito bom também. Os adjuvantes, eles têm um papel importantíssimo, que é um papel auxiliar nas aplicações agrícolas. Auxiliar no sentido de torná-las mais eficazes, reduzindo as perdas que normalmente são provocadas por efeitos abióticos, como chuva, vento, sol, e entregando mais ativos no alvo, seja ele uma planta, um fruto. Esse é o papel fundamental do adjuvante. Ele começa a atuar da sua parte alimentar, da sua parte nutritiva. Então, é uma aplicação completa, que protege tanto as aplicações, quanto não agride o meio ambiente, o cultivo, o alvo que o recebe. Então, esse é um produto bem completo, bem interessante nesse sentido. Então, o nosso produto, além de combater esses estresses que há no meio ambiente, pensando em estresse abiótico, mas se você pensar no estresse biótico, que é a partir de fungos, patógenos, insetos, a partir de uma planta mais robusta e com uma imunidade maior, você também tem um controle mais interessante contra esses ataques. Então, tudo isso somado significa que tem mais produtividade, mais dinheiro do bolso, menos dinheiro perdido. Pessoal, participamos do treinamento conduzido pela Regina aqui na Serra da Mantiqueira e a gente pode entender mais profundamente os benefícios que uma aplicação por drone, na tecnologia de BVO, baixo volume oleoso, ela traz para o produtor rural. A gente compreendeu que uma aplicação por drones é capaz de economizar até 50% do custo de produção em aplicação, em nutrição e em combate às pragas agrícolas e aumentar até 30% da produtividade, o que a gente considera um enorme benefício para o produtor rural, para a parte final que vai demandar essa tecnologia. Outro comentário que foi feito pelos produtores rurais foi a economia de tempo. Em lavouras muitas vezes complicadas, em terrenos declivosos, a gente tem um problema de tempo de aplicação. Demoramos semanas para aplicar um produto e o drone, ele corrige isso facilmente, ele consegue fazer o serviço de semanas em horas. O treinamento que a gente está focando hoje visa dar segurança ao produtor rural e que ele possa ir com tranquilidade fazer uma aplicação. Isso a gente mostra como fazer isso e também mostra a minha vivência de vários, um portfólio grande de pragas, doenças e herbicidas que a gente já conseguiu com essa tecnologia. Então, existe uma economia na curva de aprendizagem do produtor quando ele participa de um treinamento desse. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL